A galera do canal do Hugo Quem tá falando é o amigo do Hugo Mãe, quando eu e o Celso teve uma varinha partida A gente foi desoladinho Tá, mãe Aí voltei aqui Aí invade o canal do Hugo Eu tô invadindo aqui os canais do Hugo Hoje nós vai fazer alguma coisa Nós vamos Nós vamos Eu falo nós e vai Voltei aqui, pessoal E mãe Bora sair dessa sala e pegar um personagem mais forte E aí a gente ganha aqui Pode vir A gente ganha aqui, bora sair dessa sala Tive uma ideia, eu vou trollar o Hugo Eu vou gastar tudo ali Pronto Ai, ai, ai Aí eu vou cobrar alguma coisa aqui Bora ver o que eu compro Corta Tchau 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 Tchau